Próximo de Odmira, junto ao Cabo Sardão, existe um único local no mundo onde as cebonhas-bancas nidificam em falésias marítimas rochosas. As finas escarpas são praticamente inacessíveis por terra e a disponibilidade de alimento próximo levaram a que as cebonhas escolhessem estas peculiares falésias no sudoeste alentejano para construir os seus ninhos. No entanto, o local é muito ventoso e apresenta riscos acrescidos às crias mais frágeis ou distraídas que são por vezes atiradas para fora dos ninhos pelo vento forte. As cebonhas-brancas são aves silenciosas, mas na época da nidificação batem energicamente os bicos provocando um ruído semelhante a uma metralhadora. Neste minho, um adulto chegou e alimenta as crias já bastante desenvolvidas. No fim de junho, as crias já estão quase do tamanho dos adultos e extinguem-se por terem os bicos e as patas mais escudas. Muitos e ativos são aves. Muitos e ativados são os bicos. Muitos e ativados são as crias já queixas já queixas. Muitos e ativados são os bicos. O que é isso? 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 O que é isso?